Bom gente, esse aqui é o SDR no meu tablet, tablet que eu ganhei da marca Genesis, funciona direitinho, aqui tem uma frequência de 104.9, sem antena aqui né, então só pega as frequências mais fortes, estou testando o equipamento ali na carga e aqui tem outro, 104.9, sem antena se mexe com a antena. O top.